Hello everyone, welcome to my channel, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje eu vou fazer uma review pra vocês dessas canetas aqui, ó. Da Cispop Gel Neon, tá? Nas cores neon. Tem mais cores, só que eu só tenho essas daqui. Elas são canetas Gels, assim, bem simplesinho o corpo dela, não tem muito detalhe, muita coisa. A ponta dela é fininha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que é a ponta dela. E tem cores bem vivas, eu vou mostrar aqui pra vocês as cores que vieram. Foi o verde neon, verde neon, laranja, o rosa, o amarelo e o roxo. Cores bem lindas. Bom, vamos lá. Música 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 Tchau. Olha pra vocês verem, as cores delas são bem neon. E elas são, saem bastante tinta, então o que facilita bastante na hora de escrever. Elas não tem glitter, tá? Elas são apenas cores neon mesmo. Mas são bem gostosas, eu gostei. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, arrobafer.veronesi.